Olá, vamos dar continuidade ao nosso tutorial número 1, esse vai ser o número 2, do material que fala, aliás, o tutorial que fala sobre o nosso caderno, os nossos caderninhos dos módulos. Mais uma vez, o caderno do módulo 1, aqui eu tenho o caderno do módulo 3, eu vou explicar para vocês, para revisar um pouco, o que é que tem aqui nesse conteúdo? Aqui dentro, você vai encontrar uma seleção de músicas, especialmente selecionadas, para alunos que estão dando início ao curso de música. O que acontece muitas vezes? As pessoas, quando começam a estudar música, elas se deparam com um problema de que tocar não é tão simples assim. Então, a gente vem com a intenção de tocar as músicas que a gente gosta, as músicas que a gente escolhe, aquelas que são do momento e tal, só que você descobre que não consegue tocar essas músicas assim com tanta facilidade. Então, a gente precisa mostrar para o aluno as regras do jogo. A música, apesar de ser uma arte, ela também é uma ciência e ela tem suas regras e tem suas formas. Então, para que o aluno possa assimilar essas regras e formas, a gente tenta proporcionar para ele músicas que façam com que isso seja gradativo. Então, aqui no módulo 1, você vai ter 20 músicas, na verdade, no caderninho tem mais do que 20 músicas, mas, a princípio, você tem que montar um repertório com 20 músicas, como já foi dito, como já foi explicado. Quando você preenche essa lista que tem no seu caderninho, com as 20 músicas, receber os vistos e as datas diretivas, então, você está apto a passar para o módulo 2. E, nesse módulo 2, você vai encontrar o quê? Mais partituras, só que um pouquinho mais elaboradas. Olha só. No módulo 1, as partituras, elas são mais simples. Elas são com poucos sinais. Aqui é uma música bem famosa, o Top of Sins. Bem, a gente dá preferência aos clássicos. E clássico não é música de orquestra. Do contrário que muita gente pensa, ah, eu vou entrar na escola de música, agora eu vou estudar a classe. Muita gente diz assim, ah, você está estudando partitura, quer dizer que agora você vai tocar em orquestra. Não, não vai. Isso é ignorância. Aprender a ler partitura não significa que você vai tocar em orquestra, de forma nenhuma, certo? O que é uma partitura? Em outras oportunidades, eu acredito que eu já deva ter dito isso em algum vídeo, ou você vai ouvir em sala de aula. Partitura é nada mais, nada menos do que um sistema universal de notação musical. É padrão. Todo músico que estuda um pouquinho, ele vai aprender a ler partitura. E querendo ou não, não tem como você ter contato com música e não se aprofundar. Querendo ou não, o seu próprio dia a dia, a sua própria rotina vai fazer com que você se aprofunde. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que parar uma semana de tocar e vai ter que ler sobre tom e sonyton, sobre formação de acordos, sobre escalas. E você não vai aprender tudo isso na internet ou com o professor. Você vai aprender sozinho. Muita coisa você vai aprender sozinho. Com a ajuda da escola, com a ajuda do professor, claro. Os assuntos, eles vão aparecendo para você. Então, quando você pega um método como esse, que é sequenciado, acostuma-se a aparecer assuntos que são do interesse da pessoa que está estudando e você se vê obrigado a pesquisar, a perguntar, a tirar suas dúvidas. Bem, dando continuidade aqui ao caderno, repare que esse caderninho aqui é um pouquinho mais grosso, certo? Só nesse caderninho aqui ele deve ter uns, eu acho que uns 120 músicas. É muito, né? Mas veja, essas partituras você não vai ter que tocar todas, você vai tocar 20, certo? Você vai montar um repertório com 20 músicas. Em todos os cadernos, as primeiras 20 partituras, elas vêm sequenciadas. Ou seja, dá mais fácil para mais difícil. A gente tentou sequenciar as músicas para que elas te proporcione assim uma ideia de gradação, de que vão sendo acrescentados conhecimentos ao longo ou à medida que você vai aprendendo uma música nova, certo? Bem, estudar músicas atuais ao invés de clássicos, que não é música de orquestra, deixa eu definir essa história de clássico. clássico é o nome que a gente dá ao tipo de música que é, digamos assim, é de conhecimento geral, né? Todo mundo conhece, todas as pessoas conhecem, parabéns a você, todo mundo conhece música de Natal, todo mundo conhece Carinhoso, Como é Grande Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos. Então, veja, quando você dá preferência a um estudo de clássicos, você consegue tocar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer recital, e você consegue agradar o público. Por quê? Porque são clássicos, são músicas que todo mundo conhece. Quando você toca músicas que as pessoas não conhecem, de fato, costuma ser um pouco frustrante, mas como experiência para você, como estudante, é muito válido. É inevitável você começar a estudar música e começar a conhecer músicas novas. E música nova não quer dizer atual, né? Músicas novas quer dizer que são músicas que você nunca ouviu, mas mesmo assim essas músicas têm 30 anos, têm 20 anos, e é interessante que à medida que você estuda música, você vai ficando nostálgico, né? Você vai parando de ouvir coisas novas e começando a ouvir coisas no passado. Por quê? Porque o novo, ele muda muito rápido. E principalmente hoje em dia, com o advento da internet e tal, a riqueza da informação e tal, o que é que acontece? As coisas mudam muito rápido, né? E você não tem tempo de assimilar. Então, por isso que os clássicos, nesse momento, ajudam. Ajudam você a compreender o quanto você está aprendendo, conhecendo as regras, as formas de se desenvolvendo. Então, se você pegar algo mais estável, algo que não mude muito, é ótimo, né? E mesmo assim, você toca teclado, né? E o teclado é um instrumento que é muito versátil. Estou com o meu aqui na frente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele está aqui, certo? Ah, e inclusive eu estou usando aqui a minha camisa do curso, lá do curso de arquivologia, né? Eu também cursei do História lá na UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. Eu ainda tenho até que concluir. E atualmente eu estou cursando arquivologia, para você ver que músico gosta de estudar, tá vendo? Eu não sou só dado ao estudo de música. Eu tenho sempre um livro assim para ler. Eu estou sempre procurando me atualizar. Estou sempre procurando obter crescimento, né? De algum modo. Eu tinha um professor na UFPB que dizia o seguinte. Ele chegava na sala de aula e o nome dele é Damião Lima. Eu acho que se ele ver esse vídeo, ele vai se lembrar de mim. E ele também é músico, toca violão, também estuda. E ele costumava perguntar na sala. E aí, pessoal, vocês leram o texto? Todo mundo fazia aquela cara, né? Ele apontava para o E aí? Você aí? Você leu o seu texto? Aí a pessoa inventava alguma coisa. Eu dizia que teve... Aí ele dizia uma velha frase. Mas, óbvio, vocês vão lembrar dessa frase aí para o resto das suas vidas. E é verdade. A frase é assim, ó. O caminho que leva à mediocridade é pavimentada por fantásticas desculpas. Decora essa frase aí. O caminho que leva à mediocridade é pavimentada por fantásticas desculpas. Essa frase, ela está, se você observar, ela está no rodapé de todas as minhas partituras. Eu coloquei elas aqui, ó. Pelo menos nas atuais, né? Você vai encontrar tudo isso aqui. Aqui embaixo das partituras, ó, tem muita informação, tá? Tem o endereço, tem o nome da escola e tal. Mas, enfim, voltando para a Damião. Essa frase me faz pensar, antes de inventar a desculpa de fazer alguma coisa. Então, seguir um método, seguir um método é você tentar seguir as orientações de alguém que é mais experiente, ou de alguém que passou por aqueles problemas, né? E que, de certo modo, vai conseguir te orientar melhor do que você mesmo que nunca passou por aquele caminho, né? Então, ao ter acesso a métodos assim, com a orientação de um professor, você vai encontrar muita coisa na internet também que pode auxiliar e você deve usar, certo? Mas, deixa eu dar uma dica legal. Vamos supor que você é um aluno de módulo 1, você está iniciando o seu curso e as suas partituras têm mais ou menos esse lealto. Ou seja, são partituras simples, fáceis, você consegue ler com uma certa facilidade e tal. Não vá para a internet procurar músicas, tipo assim, cheia de sinais, cheia de coisas, achando que você vai conseguir tocar. Acontece muito de você ir para a internet e ver pessoas tocando, aí você anota as notas, né? Copia e começa a tocar. Poxa, eu estou tocando... Não, nada disso. Você está imitando. Tocar, memorizar uma sequência, não quer dizer exatamente que você sabe tocar, mas que você sabe imitar muito bem. Bem, aqui na escola, se eu quiser adestrar todos os alunos, eu faço isso, eu faria isso, né? Eu colocaria as notas no papel, tocaria para elas verem e faria com que elas decorassem essas notas. E a ideia não é essa. A ideia é fazer com que a pessoa leia, interprete e entenda como a música funciona, certo? A música que eu falo é de um modo geral, não é a melodia. Então, você tem que saber o que é harmonia, você tem que saber o que é melodia, você tem que saber o que é ritmo. E a ideia desse material é justamente proporcionar isso, né? Fazer com que você, na prática, coloque conceitos teóricos para funcionar, certo? Bem, o vídeo está ficando longo. Eu não quero que passe mais muito tempo. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo, né? Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente é meu aluno. E pode receber outras instruções. E a gente pode discutir sobre o assunto desse vídeo, certo? Eu acho que, no mais, eu quero deixar mais uma coisa. Eu disse que o vídeo ia ficar longo, vai ficar. Eu estou lendo esse livrinho aqui, ó, chamado A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Esse livro é do Jeff Sunderland, eu acho que é assim pronunciado. Esse rapaz, esse escritor, ele é doutor em biometria. É um americano. E serviu nas Forças Armadas, na Força Aérea Americana, ele era piloto. E, nesse livro, ele teve uma vasta experiência depois da sua carreira militar. E ele deixou um pensamento interessante aqui. Ele diz que o Scrum que ele propõe é uma metodologia de trabalho que é mais eficiente. Se baseia nisso aqui, repare só. Seria Shun Ha-Ri. Isso é um conceito das artes marciales. Se escreve assim, ó. Não sei se deu para você ver. Primeiro, aprenda as regras e as formas. Quando tiver domínio delas, inove. Por fim, em um estado elevado de imestria, descarte as formas e apenas seja. Com todo o conhecimento internalizado e as decisões tomadas quase inconscientemente. Então, quando você vê alguém tocando com muita destreza, com muita delicadeza, e os dedinhos vão, sobem e descem, e você deseja aquilo. Ah, eu quero tocar desse jeito. Lembre-se que, antes disso, você deve passar por esse processo. Aprender as regras e as formas. Dominar, praticar e inovar. E você tem um instrumento, no caso o teclado arranjador, que é ótimo para inovar. Você tem teclados de várias marcas, de vários modelos. Cabe a você ler o manual, perguntar ao professor, descobrir o que é que ele faz e o que você pode fazer com ele. Uma música, conhecida ou não, num instrumento como esse, você pode tocar ela de diversas formas diferentes. Escolhendo estilos, escolhendo timbres diferentes, velocidades diferentes. Você tem como inovar de todas as maneiras. Então, musicalmente, você tem recursos suficientes para fazer o que você quiser. Mas, primeiro, você precisa reconhecer as regras, ou seja, não se toca de todo jeito. Você precisa saber das formas, você precisa dominar isso. Depois, você precisa praticar, errar, aprender com os erros, inovar. E, no final de tudo, você vai perceber que você passa a ser. Você simplesmente senta na frente do instrumento e as mãos se movem. É como se você tivesse internalizado todas as regras, todas as formas. Entendeu? E isso vai fazer com que você desenvolva. Deixo a dica aí, certo? O vídeo vai se encerrando aqui. Paz e graça. E até mais.